Eu me sinto perfeitamente feliz e vocês já vão entender o porquê. Ontem eu recebi esse pacote das livrarias Família Cristã e vou abrir para mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Esse pacote era para chegar no dia 8 de junho, que eram 20 dias úteis, mas chegou bem antes do tempo. Então, eu não estava nem esperando que iria chegar tão rápido assim. Coleção de N! Olha só que lindos! Com um caderninho para anotações, eu sei que ia ser menor, ele é grandinho, que lindo! Toda a coleção, aliás, são seis livros. Esse aqui foi o que eu já li e vou fazer resenha para vocês. N de Green Gables e todos os outros, preciso ler para contar para vocês sobre essa coleção que é fantástica. Olha só como o livro é lindo! A diagramação, muito boa, bem flexível, uma capa brilhante, amei! Cheirinho de livro novo, maravilhoso! Vocês já ouviram falar de N! Essa é uma edição atual da Ciranda Cultural. Se você quiser acompanhar, fique de olho nos nossos vídeos, que eu estarei compartilhando resenha desses livros maravilhosos. Música Música